Já vamos filmar isso, né? Ninguém tá vendo nada. Nós estamos dentro de uma limousine, indo por venda Samsung. Eu sei que não dá pra ver nada. Mas ele tá pedindo uma champanhe ali no fundo. Eu tava vendo as coelhinhas de fora. Eu tô vivo. Tem uma mulher. Então, por favor, respeito aqui, gente. Por favor. E eu só vou abrir essa champanhe pra ela, tá? Então pegue a ela. Vamos abrir o motor. Vamos fazer um review do carro, mas legal. Vamos lá, Johnny. Tá ouvindo. Faz o review do carro. O carro deve ter uns 10 metros de comprimento. Uma, duas, três portas. E umas nove portas. A champanhe, a champanhe estoura e não bate nenhum no caracolho, é tão grande que eu tava. Ó, acho que é a geladeira. Vamo lá. Tem só pessoas precavidas, o teto não abre. É, tá feia. Por favor, uma Coca-Cola, por favor. Coca-Cola. Coca-Cola, muito obrigado. Coquinha, aqui ó. tem champanhe, tem Coca-Cola, mas quem tá dirigindo não vai beber, mas o cara aqui já catou a garrafa de champanhe. Aeee!! Ach, Esseia Community quebrou, que tá? Ele acabou de quebrar alguma coisa ali com a champanhe, mas tudo bem. Quem vai? Daqui, eu vou. Vai me derrubar tudo aqui. E desculpe, pega o trânsito todo dia num corte pra vagabundo. Olha só, não sozinho o trânsito tá livre. Bom pessoal, isso aqui ó, nós estamos indo, vem na Samsung. A música é um pouquinho... É isso que eu ia falar agora. Tá parecendo que nós estamos indo por alguma coisa de terror. Vamos ver no quinto loop e alguém vai matar alguém aqui. Vamos lá, Samsung, como é que é? Quem sai agora? O Tati vai primeiro, né? O Tati vai primeiro. Alguém... Alguém já tá no brilho onde é o botãozinho pra descer no ponto? Mas aonde que é o botãozinho? Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Como vocês podem ver, eu tô tomando focas que eu tô nem brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Alguém sabe onde é o botãozinho pra apertar pra descer no ponto? Não, não é. Esse é o blogueiro. Muito brinde. Um brinde. Um brinde. Que tem um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Bom pessoal, depois a gente continua Minha comida é algada